Tenho a certeza que estarei lá em Brasília a partir de fevereiro do ano que vem, representando cada uma e cada um de vocês com honestidade, com trabalho, com amor, mas acima de tudo, cumprindo o meu mandato com ética e resultados. Tenho a certeza que irei honrar cada um desses 57.707 votos. Não vai não! Ele não vai não! Ele não vai não!